Ninguém topeira, ninguém viu igual Irmãos de sangue diferentes, fora do normal Ninguém era esperto, intelectual Topeira muito duro, débil mental Ninguém era o mais velho, articulava os planos Ideias infalíveis, movimento insano Ladrão de importados, de gente importante Serviço encomendado, cuidado, então fique distante Um dia resolveram assaltar um banco Topeira não espera, entra atirando Mata o vigilante, justa queima a roupa Ninguém foi no caixa, pegou a grana toda Caíram na cilada, já um tempo atrás Um plano arquitetado pelos federais Troquearam as estradas, ficaram esperando Mas eles não se entregam, preferem... Morrer atirando Morrer atirando Topeira é o capanga, ideal Não discute os planos, age como um animal Morte é seu negócio, sem conversa, sem remorso Obedece cego a tudo O filme quem manda O filme quem manda O filme quem manda Um dia resolveram assaltar um banco Topeira não espera, entra atirando Mata o vigilante, justa queima a roupa Ninguém foi no caixa, pegou a grana toda Caíram na cilada, já um tempo atrás Um plano arquitetado pelos federais Bloquearam as estradas, ficaram esperando Mas eles não se entregam, preferem... Morrer atirando 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 Morrer atirando